Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar que eu fiz o replante da minha pulvinata. Coloquei aí um pouco de isopor, preparei um substrato bem com bastante carvão, né, pra drenar bem e vou fazer a troca de vasos dela porque ela já começou a virar, né, uma arvoreta, ela já está bem grandinha aqui, já está em cima das outras asteverias, é a única que está tomando conta aqui, ó. Eu fiz, arranquei as folhas dela, né, pra ela soltar galhos, então ela aumentou bastante, tá vendo, eu tirei ela inteirinha, consegui tirar totalmente com a terra toda, com muito cuidado, claro, né, e replantei, plantei ela nesse vaso que ele é bem alto, que é um vaso coluna, ele tem bastante espaço para as raízes dela descer e ao mesmo tempo ele tem uma estrutura boa, né, para ela ficar um vaso no chão, por ele ser alto, então eu gosto de vaso assim. Eu tirei bastante as folhas dela para ela poder ganhar esse formato de árvore, porque se a gente deixar ela crescer do jeito que ela quer, nem sempre ela fica do jeito que a gente gosta, né, e como essa, a característica dela é de soltar galhos, é só retirar uma folhinha que ela já vem com os galhos, né, e fica bem bonita, bem redondinha, então eu tô fazendo esse trabalho ainda com ela. Então, eu completei aqui todo o vaso, fiz, coloquei bastante substrato, bastante, esse substrato bem drenado, muito bom, bem drenado, essa terra é muito boa, tô limpando, porque sempre cai, né, nas folhinhas, não pode deixar não, porque o sol vem e pode queimar, né. Aí eu tirei tudo, limpei bem, depois eu vou colocar pedrinhas, mas eu vou buscar umas pedrinhas e depois eu vou gravar até um vídeo falando sobre elas. Uma descoberta que eu fiz aqui ainda tem estudo ainda, não sei se é mesmo, se for, depois eu vou gravar um vídeo falando sobre essas pedrinhas pra vocês. Eu vou fazer um segundo teste primeiro, pra depois eu falar, porque quando eu falo alguma coisa aqui, ou é de pesquisa que eu fiz, ou então de conhecimento, assim, de aprendizado meu mesmo, né, eu vou fazendo, vou aprendendo, deu certo, funcionou, eu passo pra vocês. Então, ficou assim o vaso dela, ficou bem bonito, olha os galhinhos que tá vindo, viu, tanto de galhinho, cada galhinho desse foi estimulado. Cada brotinho desse, olha, ao redor, todos foram estimulados, foram folhas que eu arranquei no lugar certo, tirei a folhinha, olha lá, olha, eu tirei a folhinha, já tá vindo outro por baixo ali, foram todos assim, estimulados pra poder brotar. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o joinha pra mim, comentem aí, pessoal. Se vocês gostaram, se inscrevam no meu canal, que eu vou estar sempre trazendo aqui minhas plantinhas pra mostrar pra vocês, e alguma coisa nova, né, que a gente vai buscando aí, vai pesquisando, e a gente vai compartilhando com vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau!